Para treinar mais um pouco o uso e entendimento desse script, vamos realizar a execução dele passo a passo, colocando aqui um breakpoint na linha 2. Então eu vou primeiro definir que o número de pontos do FFT é 4. Esse número de pontos do FFT vai fazer com que eu tenha 4 ângulos. Seria o 2pi dividido por 4. Então os ângulos vão ser o nível DC, o pi sobre 2, o pi e o 3pi sobre 2, ou menos pi sobre 2. Então esses são os 4 ângulos que a gente vai estar trabalhando na FFT. Então esse é um canal aqui relativamente curto. Então se a gente fosse plotar essa resposta, seria o Hdn. Então fazendo uso, por exemplo, dessa representação gráfica que a gente tem para n igual a 0, primeiro valor de amplitude, aí o segundo e o terceiro. Se a gente for observar essa resposta ao impulso no domínio da frequência usando a DTFT, então essa função freqz é bastante usada. Então como a gente falou, os ângulos que a gente vai observar são 4. Então notem que o MATLAB por default normaliza a abcissa aqui dividido por pi. Então 0 aqui é o nível DC. Aí meio pi, o pi sobre 2, o 90 graus, é bem aqui nesse ponto. E aqui é a nossa frequência de night, que seria o pi. Então procurando quais são esses valores em dB, eu tenho 6.44. Então eu vou anotar aqui, vou chamar de H2 como sendo 6.44. Aí quando eu procuro, esse é o primeiro tom do FFT, né? Esse é como o canal está respondendo a ele. E eu sei que ele é real, então a fase aqui é 0. E aqui eu procuro, então, o pi sobre 2. Então deu 1.847. E o valor na frequência de night é menos 10.46. Veja que esses dois extremos eu sei que são valores reais, mas aqui em meio eu vou buscar a fase também, né? Que é uma fase de menos 76.25. em graus, certo? Aí eu bora dar uma olhada. Vou guardar esse vetor para mais adiante. Continuando a execução, porque eu vou obter agora o HDK fazendo, então, FFT com 4 pontos. Eu vou comparar aqui o HDK com H2. Eu tenho que esse está em escala linear, então eu vou fazer o 20 log na base 10 da magnitude, né? Daquele valor calculado pelo FFT, para poder comparar esses números, então, e observar como esperado que eles são os mesmos. Então, eu estou só enfatizando que você pode observar a resposta em frequência do canal. E para a DNT, uma vez que eu tenha, por exemplo, N igual a 4, eu vou buscar os ângulos correspondentes. Se eu tivesse o N igual a 256, por exemplo, aí eu teria os espaçamentos entre os tons em valor bem menor, né? Então, eu estaria com frequências bem mais próximas umas das outras. Nesse nosso exemplo didático, o N igual a 4, então, tem só esses quatro ângulos. E nas frequências positivas, eu tenho, então, do DC até o Nike, só três ângulos de interesse. O zero, o π sobre 2 e o π. Então, como eu calculei, só revendo. Eu calculei FFT, porque daí eu não preciso de todos os valores que a DT, DTFT me dá, mas sim nos valores, nos tons específicos. Então, a FFT me dá direto. E notem que essa FFT não tem nenhuma normalização. Não estou preocupado em fazer ser ortonormal. Certo? Então, essa, que seria um fator aqui, de raiz quadrada de N, que é usado aqui, é só para fazer ser ortonormal, o que aqui, no caso, não é possível. Na verdade, eu tenho que calcular a FFT na definição dela para que coincida com os valores da DTFT, como a gente vê aqui, por exemplo, calculado pela FEC Z. Então, continuando, o próximo passo é o cálculo do nosso FEC. Então, o FEC aqui está, só para dar um exemplo, se o H de K é 2.1, o FEC vai ser o inverso dele, então, o H de K vai ter que ser basicamente o valor 0.472, que é o inverso de 2.1, de tal forma que a multiplicação pelo G de K desfaça o efeito do canal. Então, mais um passo, eu tenho a definição do X de K, e aí eu calculo a IFFT. Então, notem que o X de N, se eu observar aqui os valores, olha, é um sinal que está com valores reais apenas, certo? Então, se eu quiser entender por que eu estou me preocupando em fazer a orta normal, basta eu fazer a soma dos valores do X de N ao quadrado e comparar ela com a soma do X de K, seus valores absolutos. Então, esse que seria a energia no tempo, coincidindo com a energia na frequência, por que eu impus uma definição de orta normal. Eu usei uma FFT com esse fator aqui para que ela seja uma transformação orta normal. Então, agora que eu tenho o X de N, não é só revendo aqui quem ele é, como a dispersão desse canal específico é 2, eu tenho que pegar aqui as duas últimas amostras e compor o XP como sendo a adição dessas duas, como sendo esse prefixo aqui, a extra, e agora depois vem as amostras. Então, agora, esse X de P é convoluído, com canal, essa convolução, então, lógico que ela tem um suporte maior, mas eu sei que as duas primeiras amostras são basicamente o efeito desse prefixo cíclico. Então, eu vou começar a retirar essas amostras aqui. Eu também não vou considerar a cauda, certo? Da resposta ao impulso. Então, a extração aqui, que está sendo feita, permite que o Y de N seja obtido justamente, como sendo as amostras de interesse, pulando o prefixo cíclico. E essas daqui, que seria a cauda, também na convolução não estão entrando. Então, depois de ter o Y de N, agora eu vou calcular eu vou calcular o Y de K, jogando para o domínio da frequência. Se eu quisesse fazer a comparação das energias, eu veria que se mantém. E aí eu tenho agora o meu vetor Y de K, onde o valor 12.6 pode ser observado como eu tendo pego o valor 6 e multiplicado pelo ganho do canal. Lembra que ele era de 2.1? Então, o que está acontecendo é que eu estou obtendo o Y, pegando o X, que é o que é a M de entrada, multiplicando pelo ganho do canal. Então, agora eu tenho que desfazer isso daí. E esse é o papel, desculpa, esse é o papel aqui da última linha, que é a linha do FEC. Então, uma vez eu tendo rodado, o FEC basicamente vai fazer aquele efeito de mitigar o impacto do canal e aí eu obtenho o Z de K. Notem que se eu brincar, por exemplo, de colocar um canal com uma dispersão um pouco maior, eu deveria aumentar o prefixo ciclo. Mas se eu não fizer isso, só tirar o breakpoint e rodar, agora a mágica não é mais feita. Notem que agora o Z de K está bem diferente do X de K, ou alguma coisa diferente, certo? Por exemplo, aqui, dá bem para ver, porque eu teria, no caso agora, pela dispersão ter aumentado, que aumentar o meu prefixo ciclo. Então, eu teria que vir aqui, fazer isso, extrair isso a partir do 4. Agora, ver se eu não esqueci nada. E aí, aqui, eu obteria o mesmo que está aqui, no caso, só conferir, o erro de 10 a menos 14. Então, mostra que está tudo ok. Então, várias mudanças podem ser feitas e podem ajudar a melhor entender esse exemplo bem simples de transmissão de um único símbolo DNT. eu vou fazer isso. eu vou fazer isso. E aí, Obrigado.